Alguns dias fomos surpreendidos com a declaração do novo CEO da Warner, dizendo que se concentrará em novas produções de O Senhor dos Anéis. Será que teremos remakes da trilogia mais premiada da história do cinema? Vamos conferir nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. É galera, esse é um excelente momento para ser fã de Tolkien. Muitas coisas legais estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. David Zaslav é o novo CEO da Warner Bros. Discovery e chegou querendo arrumar a casa. Parece uma prática que se tornou comum nesses últimos dias, né? CEOs e donos de empresas entrando com o pé na porta. Um exemplo recente é do polêmico Elon Musk com Twitter e também do Mark Zuckerberg com Facebook. Para quem não sabe, a HBO Max faz parte da Warner e é operada pela Warner Bros. Discovery, ou seja, Zaslav manda lá também. Então ele declarou que a biblioteca inteira, ou quase todo o catálogo da HBO Max, não deveria estar lá e nem deveria ser pago pela HBO Max. Porque muitas séries não são assistidas e, mesmo assim, permanecem no streaming sem gerar interesse. Para contornar isso, Zaslav diz que a Warner se concentrará em franquias populares como Harry Potter, House of the Dragon e, é claro, O Senhor dos Anéis. Parece que ele quer fazer a limpa em boa parte do catálogo da HBO Max e focar no que dá retorno. Ele lembrou aos investidores que a Warner Bros. Discovery ainda tem direitos para fazer filmes do universo de Tolkien e que pretende focar em franquias de real sucesso, como é o caso de O Senhor dos Anéis. Bem como novos filmes do Superman, que não tem filme novo solo há quase 10 anos, e Harry Potter, que não tem filme novo há pouco mais de 11 anos. Na declaração, ele errou ou exagerou as datas, falando que não tem filme novo de Harry Potter há 15 anos e do Superman há 13 anos. Mas eu já falei aqui para vocês com o cálculo certo. Quase 10 anos sem Superman e pouco mais de 11 anos sem Harry Potter. Ah, Animais Fantásticos não conta, né? Como diria a galera do Choque de Cultura, filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E também é um desperdício, né, galera? A empresa ter todos esses direitos de produção cinematográfica e não utilizar. Foram 9 anos sem nada entre o lançamento de O Retorno do Rei e o primeiro filme de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. E já quase 9 anos desde a Batalha dos Cinco Exércitos que a Warner não produz nenhum filme sobre a Terra-média. Quase 9 anos sem nada de Tolkien nos cinemas. De acordo com Zaslav, filmes lançados nos cinemas têm se saído significativamente melhor do que filmes lançados diretamente para streaming, que não revertem em mais assinantes, retenção ou amor ao streaming, ao serviço. Ele disse também que o objetivo da empresa é reduzir gastos enquanto trabalha em grandes franquias, que com certeza serão sucessos e obviamente trarão um retorno financeiro maior. Eu concordo com ele, afinal estamos falando de uma trilogia que arrebatou 17 estatuetas no Oscar, né? Não é pra qualquer um. São os melhores filmes da história do cinema. Não tem erro. Quero ver você discordar. Comenta aí. Então uma coisa é certa. A Warner vai trazer novas produções cinematográficas de O Senhor dos Anéis. Essa é uma decisão do chefão. Só não sabemos ainda se eles ousarão fazer remakes dos filmes. Pra mim isso é muito arriscado. A trilogia de Peter Jackson ainda tem uma estética muito atual. Ou se farão filmes exclusivos de personagens, como o do Aragorn, Gandalf, Gollum e etc. Lembrando que a Warner tem os direitos cinematográficos. Pelo que sabemos, não pode fazer série. Só a Amazon pode. Eu citei o Gandalf e olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Falando em fazer filmes baseados em personagens, essa foi uma declaração da empresa Embracer Group. Que comprou recentemente a Middle Earth Enterprises. Que tem as licenças de jogos, filmes merchandising e muito mais no que se refere às obras de Tolkien. A Embracer Group disse que já estabeleceu seus planos pra trabalhar com vários parceiros nessas licenças adquiridas. De O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Referindo que também irá explorar outras oportunidades. Incluindo filmes adicionais baseados em personagens icônicos como Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel ou Elwyn. Quem sabe um desses parceiros seja a Warner, né? Eu acho que dá pra fazer filmes solos desses personagens. Inclusive está até pra sair o jogo do Gollum com base nas aventuras e andanças desse personagem. Então seria possível ver nas telonas as aventuras de Gandalf, Aragorn, Gollum e da nossa querida Galadriel. Só da Elwyn que eu acho que não tem tanto material assim pra um filme. E eu também não sei se a personagem é tão famosa assim para o público geral. Me conta aí nos comentários se vocês ficariam interessados em assistir um filme solo da Elwyn. E qual personagem vocês gostariam de um filme exclusivo. Então a partir de 2023 ou 2024 teremos muitas coisas boas do universo de Tolkien na cultura pop. Vamos aguardar outras notícias da Warner e essa atualização do catálogo da HBO Max. Como falei no começo do vídeo, esse é um excelente momento pra ser fã de Tolkien. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre no meu link da Amazon. Não tem custo adicional e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Agora o Bolseiro está na rede social mais treteira. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto